Fala meu povo lindo e meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o primeiro vídeo de faxina do ano Gente, eu tava muito animada pra gravar esse vídeo porque assim, desde o ano passado eu não faxinou a minha casa, entendeu? Aquelas piadas de tio, né? Mas é verdade gente, nossa eu tô muito animada porque a gente voltou de viagem ontem A casa não tá tão bagunçada assim porque eu fui esperta dessa vez, entendeu? Eu faxinei a minha casa antes de viajar, ou seja, deixei tudo limpinho, organizado Então a gente foi viajar e agora que a gente voltou, ela não tá tipo assim toda suja e desorganizada, entendeu? Só tem que manter a frequência que ela já estava antes, né? Que é limpinha e tudo mais Então agora bora lá começar a nossa faxina pra começar o ano daquele jeito Deixando a nossa casinha assim bem limpinha, bem organizada pra honra e glória do Senhor Afinal essa é a nossa maior função de dona de casa Que não é organizar a casa não somente pra nós, pros nossos filhos, pro nosso marido Não é só isso, mas principalmente pro Senhor Porque é Ele que habita no nosso templo, é Ele que habita no nosso lar Então vamos lá adorar Ele organizando a nossa casa também Assim que a gente chegou de viagem ontem, gente, já deixamos as nossas coisas aqui Chegamos de madrugada, então assim, não deu tempo de nada Literalmente só deixamos as coisas no sofá e fomos dormir No caso tem que desfazer a mala, né? Tem que tirar as coisas daqui de dentro Lavar as roupas que estão aqui sujas e colocar tudo no seu devido lugar, né? Porque viajar é maravilhoso, gente E eu também sou aquelas que amam fazer mala de viagem Agora desfazer a mala de viagem só pela graça, eu não gosto não Olha, pra cá tá tudo por aqui assim, não tá tão bagunçado nem sujo Mas eu vou passar um paninho aqui no rack pra tirar todo o pó que ficou, né? Vou também desmontar a árvore de Natal Porque afinal também já até passou o dia de tirar a árvore de Natal, né? Porque falam que é dia 6 de janeiro Eu não sei muito bem, gente Afinal eu nunca tinha tido um apartamento antes Nunca fui casada antes E também nunca tinha montado e desmontado uma árvore de Natal antes, né? Foi tudo aqui pela primeira vez com vocês E no caso tudo no final do ano passado, né? Então assim, vocês estão vivendo a vida aí junto comigo Sendo dona de casa pela primeira vez E começando a ser, né? Porque não faz nenhum anticasado junto comigo Então vou desmontar a árvore aqui Hoje é dia 8, então tudo bem, né? Atrasei dois dias, vamos dizer Eu nem sei se isso é verdade, né, gente? Mas enfim, falam que é Então voltando por aqui A nossa mesa de jantar tá assim E a nossa sala tá assim A cozinha, gente, tá esse caos aqui, ó Tem que lavar essa loucinha E também guardar aquela loucinha ali também Tem que levar o lixo lá embaixo Porque antes da gente viajar a gente acabou não levando Então botei tudo que tinha de lixo aqui dentro desse pacotão do KFC aí Que a gente pediu o iFood esses dias Esses dias não, né? Antes de viajar, no caso Então daí eu coloquei tudo aí nesse pacotão Também deixei um pano de molho antes de sair Então vou enxaguar ele A máquina ainda está vazia Vou colocar roupa pra bater E também antes de viajar eu tinha lavado algumas coisinhas Olha, deixei lavando algumas toalhas Então as toalhas tá tudo limpo agora Tem que guardar Também algumas roupas íntimas, né? E tudo mais Então vou guardar essas roupas aqui Pra já deixar o varal sem nada Que daí eu vou vir e estender as roupas que eu vou lavar agora Olha, a nossa penteadeira tem que organizar aqui também Que tá só pela graça, viu? Porque afinal essas coisas aqui Foi tudo antes na hora que eu tava arrumando a mala Então deixei metade das coisas tudo bagunçado, né? O banheiro está aqui assim, gente Olha, tem que tirar aquelas cores de lá Tem que passar um pano no box também E tem que passar um pano nesse espelho aqui também Então vamos lavar ele com tudo Que ele não tá sujo visivelmente Mas tá na hora de lavar, sabe? Quando a gente já começa a sentir aquele fedorzinho desagradável É tipo isso E o nosso quarto tá assim também Antes de viajar eu já troquei as roupas de cama Então não vai precisar trocar agora Porque a gente acabou nem usando, né? Só essa noite Mas eu vou tá dando uma geral aqui Nessa mesinha de cabeceira também E vou tá organizando o quarto por aqui Então está sim a nossa casinha por aqui Vamos começar a faxina Vocês estão vendo que graças a Deus, gente Como antes de viajar eu já dei uma faxina nela, né? Que no caso foi a última faxina do ano Eu não precisei agora Tipo, não vou precisar pegar muito pesado Mesmo porque essa noite a gente chegou de viagem de madrugada Era duas e pouca da manhã Então, assim, a gente chegou super tarde E se eu tivesse deixado ela uma bagunça Uma verdadeira sujeira Eu ia tá muito cansada hoje Eu não ia, provavelmente eu não ia fazer isso hoje Então graças a Deus eu já faxinei a casa antes de viajar Me ajudou muito isso E agora é só continuar mantendo assim Dar uma limpada nela no geral Mas não é aquela faxina super hiper pesada Que a gente fica se matando e super cansada, sabe? Então agora eu vou começar colocando as roupas aqui pra bater Afinal, enquanto eu vou limpando a casa aqui A máquina vai trabalhando junto comigo I'm always one step behind Wishing I could read your mind But I'm ready Yeah, never ready I wish I could have made it stop The first time that you stood me up I wasn't ready Yeah, never ready Like a forbidden fruit I'm still waiting for I'm still wanting more Yeah I know just what to do But still I want All of you Oh, please Just give my heart a break It's far that I can take First you say you love me And you promise you will change But suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun Prontinho Já coloquei a roupa pra lavar Então agora eu vou ir pro banheiro, gente Porque o banheiro é o que tá mais necessitado mesmo De uma limpeza radical e super, hiper, mega limpo, entendeu? Porque de resto é mais colocar a casa em ordem mesmo Então eu vou lá pro banheiro Vou mostrar pra vocês também os produtinhos que eu vou usar lá E ele tá assim, gente, bem sujo mesmo E não sei nem por onde começar, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês os produtos Aqui estão os meus produtinhos que eu sempre passo no meu banheiro, gente E eu uso esse veja aqui pra passar na minha bancada aqui do banheiro E também no vaso Eu uso ele por último, né? Pra ele ficar bem branquinho Então ele ajuda também a não ficar amarelado aqui, sabe? Então é maravilhoso Uso também um pouquinho de água sanitária Inclusive a minha está acabando Preciso comprar mais Ainda não fizemos compra do mês esse ano, né? Também uso esse pato aqui Olha, pra passar dentro do vaso Ele é super muito bom Só que uma coisa que me irrita nesse pato É que é muito difícil de abrir ele, gente Nossa, eu sofro pra abrir esse negócio aqui Então eu já aproveito e já deixo aberto, sabe? Pra minha próxima lavagem não ficar me estressando Porque eu sempre fico duas horas pra abrir esse negócio aqui Uso também um detergente de coco Pega esse daqui da Limpol Porque era mais barato mesmo no mercado Mas eu pego qualquer detergente branco Ele é muito bom pra passar no box Ele é o único que não deixa meu box manchado assim, sabe? E também esse desinfetante aqui Pra passar no vaso e também no chão também E é isso, gente Os produtinhos que eu uso Ah, e também eu gosto de passar sempre um pouquinho de sabão em pó no chão Pra na hora de lavar ele ficar cheio de espuminha, sabe? E deixar ele bem limpinho E também com cheirinho um pouquinho melhor Então eu pego do sabão em pó mais barato mesmo Que no caso eu achei esse daqui Só pra passar no chão mesmo Então eu vou usar esses produtinhos aqui, gente E claro, também o meu balde, a vassoura E o rodo que não pode faltar Então agora eu vou tirar todas as coisinhas aqui do banheiro Essas toalhas, o shampoo, os cremes e tudo mais Vou tirar tudo e colocar lá fora Pra eu começar a limpar por aqui Que daí a gente consegue jogar água em tudo à vontade First you say you love me And you promise you will change But suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun Hate the player in the game Boy, to me, they're all the same But I'm ready No, never ready Yeah Met you at a coffee shop Had me a hill of water I wasn't ready No, never ready Yeah Like a forbidden food I'm still waiting for I'm still wanting more Yeah I know just what to do But still I want All of you Oh, please Just give my heart a break That smiling I can take First you say you love me And you promise you will change But suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun Yeah Just for fun Yeah Are you ever sorry Tell me what's your deal Do you ever wonder how I really feel Every time you turn your back I wish I was done with that Many times I try to start all over Oh, please You give my heart a break Oh, please I'm smiling I can take Can't take First you say you love me And you promise you will change Suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun I can't believe that you came into my life You made me feel again Now it's my turn You say you've always been a little bit shy But I can put an end Banheiro check, gente Acabei de finalizar ele Até fechei a porta ali Porque daí eu vou deixar ele secando sozinho, sabe? Até passei um pano no chão Pra ele secar um pouquinho mais rápido Mas só de eu fechar a porta ali O box, a pia Ela vai secando tudo sozinha mesmo Enquanto eu vou fazendo as outras coisas Aqui de casa Então a roupa já tá terminando de bater Como eu sei que ela tá terminando de bater Eu vou vir então aqui pra esse quarto Já guardar essas roupas aqui, né? Essas toalhas que eu falei pra vocês Vou deixar elas todas guardadinhas Pra depois que aquela lá terminar Eu já vim estendendo elas E hoje aqui em Curitiba tá um calor, gente Mais um calor que vocês não tem noção, gente Olha esse sol lindo Sério, eu tô morrendo de calor Porque, sinceramente, eu não esperava esse calor que tá aqui Não esperava esse sol maravilhoso Eu achava que ia tá nublado Porque nos últimos dias lá da praia tava meio chovendo Então Curitiba me recebeu com esse dia maravilhoso E glória a Deus, né? Porque é assim que eu acho mais inspirador pra fazer faxina, gente Eu amo Música Como meu piso é laminado, gente, eu gosto bastante de passar esse produtinho aqui, olha, ele deixa super brilhoso e super cheiroso também, então assim, eu sou apaixonada, se você tem piso laminado, eu super indico esse daqui, na verdade eu não passo ele com muita frequência, mas quando eu vou fazer aquela faxina pesada mesmo, sabe, uma vez por semana, e no dia a dia mesmo eu passo só uma água com desinfetante mesmo, mas como faz tempo que eu não passo pano no chão, né, então hoje eu vou usar esse produtinho aqui, que é maravilhoso. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Gente, já limpei todo esse quarto aqui, olha, passei um bom paninho aqui na penteadeira, pra tirar todas as sujeirinhas que estavam aqui, pó e tudo mais, organizei os produtinhos, e é isso, gente, também já estendi a roupa também, olha, antes de estender a roupa eu também passei um pano no chão, né, como falei pra vocês, e também passei o aspirador pra já ficar bem limpinho, e esse quarto já ficar prontinho pra semana. E também já coloquei outra maquinária de roupa aqui pra bater, olha, coloquei as roupas coloridas agora, vou deixar elas batendo aqui, e agora vou limpar essa sala que tá uma baderna por aqui, gente, ó, aquelas roupas ali é pra lavar, então eu já vou colocar lá na cozinha pra eu lavar depois. Essas roupas aqui já estão limpas, então só vou guardar mesmo, e guardar essas coisinhas aí que sobrou da viagem, né, e daí já vou vir passando pano no chão aqui também, gente, porque tá uma poeirada, é que não dá pra ver muito bem, mas tá cheio de pozinho, então tem que passar um pano no chão também, e vou organizar também essa mesa que tá uma bagunça, vou colocando as coisas tudo aqui enquanto tô limpando, então vou tirar as coisas daqui pra organizar e já deixar tudo limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Prontinho, meus amores, agora sim a sala está aqui, ó, toda limpinha. Aquelas coisinhas ali não é nossa, né, pra quem não sabe, o pinheirinho é dos meus pais, então eu vou devolver pra eles agora. Então depois eu vou pegar e levar lá embaixo no carro, e aquele vestido ali eu vou levar pra minha sogra fazer a barra pra mim. E por enquanto falta só essa cozinha aqui, gente, olha, a máquina ainda tá batendo aqui, coloquei as roupas miúdas agora pra bater, então tá aqui. E vou lavar essa loucinha, olha, limpar esse balcão aqui, ah, inclusive já joguei o lixo lá embaixo também, então peguei todos os lixos aqui da cozinha, os lixos que estavam lá na porta e já joguei tudo. E aqui na cozinha vai ser algo bem simples mesmo, gente, olha, só vou passar um pano naquele balcão, vou lavar essa louça, secar e guardar. Aqui nessa parte eu preciso lavar esse tapete que é do banheiro, esse lixinho eu já lavei que é do banheiro também, então tô esperando ele secar um pouquinho e depois vou colocar lá no banheiro. Aqui esses panos eu vou colocar pra lavar também e esses dois balcões também tá secando, então por enquanto eles estão aí, depois eu pego eles e guardo no lugar. Como a gente ainda não cozinhou também, então o fogão ele está limpo, gente, não tem nada pra fazer no fogão, ele tá bem limpinho, graças a Deus. A geladeira também tá bem limpinha porque antes eu passei um paninho nela, limpei ela, então é isso, gente, a cozinha já tá assim, bem pré-organizada mesmo. É mais a louça do dia a dia que fica aqui e a gente tem que lavar todo dia, né? Então eu vou começar a lavar essa loucinha e finalizar a faxina por aqui. Que inclusive eu já estou mega cansada, gente, porque quando a gente volta da praia, não sei vocês, mas eu fico com a garganta meio ruim, sabe? Nariz escorrendo, é horrível isso, é horrível essa sensação, mas a maioria das vezes eu fico assim, então dessa vez, por isso que eu tô até falando um pouquinho menos nesse vídeo, né? Não sei se vocês estão reparando, mas eu tô falando menos porque minha garganta tá meio esquisitinha assim, sabe? Tô toda hora com o nariz coçando, escorrendo, então é chato de ficar falando toda hora e tudo mais. Então fica meio assim, sabe? Mas mesmo assim a gente tem que mandar a preguiça embora, né? E fazer os afazeres aqui de casa pra gente começar o ano assim, ó, daquele jeito, naquele pique e com a casinha limpinha e organizada, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente, faxina finalizada por aqui, meus amores, gente, graças a Deus. Terminamos, fim de tarde por aqui, já é seis e pouquinho da tarde. É a tarde inteira faxinando, comecei a duas horas, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. A casinha tá tudo em ordem, graças a Deus, gente, dá uma paz, assim, interior, assim, só de olhar a casa, assim, toda limpinha. A visão da sala tá assim, gente, olha, bem limpinho, tudo cheirosinho, graças a Deus, que maravilha. Olha que limpinho. Passei pano aqui no rack também, passei o paninho na mesa. Vocês viram que dessa vez eu não precisei nem colocar as cadeiras pro alto, né? Porque não tava sujo lá embaixo das cadeiras. Porque a gente não tava em casa, né? Óbvio. Então eu precisei só passar o pano em cima da mesa mesmo, por conta do pó do dia a dia mesmo. Aqui na cozinha, gente, olha, ficou tudo bem limpinho. A última maquinada já está batendo, então as roupas também foi tudo, graças a Deus. Todas as roupas da viagem, as roupas que já estavam sujas antes da viagem também. Então tá tudo limpinho. Olha, passei também um pano com álcool aqui nessa pia. Porque eu não sei se é por conta do calor, mas às vezes qualquer coisa que a gente coloca ali no lixinho, gente, já fica vindo aqueles mosquitinhos bem pequenininhos. E me dá uma raiva desses mosquitinhos, porque daí a gente vai colocar alguma coisa no lixo e eles saem voando. Então eu já passei um álcool no lixo também, pra ver se dá uma amenizada, né? Vai que com o cheiro eles saem. Bom, a cozinha ficou assim, bem limpinha. Agora vamos vir aqui pra este quarto. Olha, todas as roupas estão aqui estendidas e limpas e cheirosas. E o bom é que esse quarto fica muito cheiroso por conta do amaciante, né? Aqui também ficou a nossa penteadeira, bem limpinha. Nossa, esqueci de passar um pano nesse espelho aqui, gente. Eu acabo sempre esquecendo dele, é impressionante. Mas depois eu vou passar então um paninho nele, que ele tá bem sujo, olhando daqui. Mas a penteadeira ficou bem limpinha e organizada. Também organizei aqui dentro das gavetas também. E as maquiagens, né? Que eu também tinha levado pra viagem. Banheirinho limpo e cheiroso por aqui. Olha, gente, o espelho também tá bem limpinho. Olha esse box que maravilhoso. Tá muito limpinho, gente. Não tem uma manchinha nele. E é assim que eu gosto dele, porque o box mancha muito fácil, com muita facilidade. Então, eu gosto quando ele fica assim, bem limpinho também. Já coloquei o shampoo, o condicionador, tudo em ordem também. As nossas toalhas. Já tá tudo aqui. Aqui o quarto ficou por aqui assim, gente. Ó, já tinha mostrado pra vocês como que ele tava limpinho. Ali a televisão, olha. Tá tudo bem limpinho, graças a Deus. E é isso, gente. Ficou assim a nossa casinha. Bem limpinha, bem faxinada. E super cheirosa também. Foi aí umas 5, 6 horas de faxina. Mas valeu super a pena. E se eu não tivesse faxinado a casa antes de viajar, ia tá o dobro de pior, gente. Acreditem. E na verdade, o que acaba demorando mais, gente, é as roupas. Por conta da viagem, né. Na verdade, a gente lava muita roupa por conta da praia e tudo mais. E as roupas vêm imunda. Porque elas vêm com um cheiro, não sei, não é um cheiro normal. Cheiro de úmido, assim, sabe. E daí, isso é o que mais demorou, na verdade. Porque, de resto, eu achei que até que foi rapidinho. Não precisei pegar tanto no pesado, né. Glória a Deus, deu tudo certo. Porque eu já tô também a cara da imundice. Já tô suada. Tá muito calor aqui. Muito calor. E também, quando a gente tá se mexendo, fazendo faxina e tudo mais. E eu fico ouvindo louvor. Então, eu fico dançando, cantando. E quando eu tô fazendo faxina. Nossa, gente. É o dobro de suor. A gente perde umas boas calorias, hein. Pra que academia nessas horas? E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que esse vídeo também tenha inspirado vocês. A começar aí a primeira faxina do ano. Sei que muitas pessoas ainda estão de férias. Muitas pessoas já voltaram a trabalhar. Já voltaram pra rotina. Mas, se você ainda não voltou. Então, corre, gente. Chega de preguiça. Manda preguiça pra lá. Mesmo se você estiver de férias, descansando. Tira um tempinho aí pra cuidar do seu lar. Pra honrar e glorificar o Senhor. Nos pequenos atos e nas pequenas atitudes também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, também deixa muito like. Pois o YouTube entende que vocês estão gostando do canal. Estão gostando do vídeo. E entrega pra mais pessoas também. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!